E chegando hein pessoal, mais uma feira do gado de Campina Grande, última feira do ano, feira especial, a gente vai dar aquela volta por dentro e tá fazendo aquela pesquisa de preço pra você tá vendo aí que aqui é o lugar de comprar gado bom e no preço, né seu Manoel? Chito, então é pra vender? Pra vender e trocar por dinheiro, bom dia, bom dia Chito, tudo bem meu parceiro? Opa rapaz, aí garrotão bom, até se quiser já botar no coxo já dá né? Já dá aí ó, aqueles garrotão bons de primeira qualidade é pra você tá levando o que é bom aí, é uns garrotos bons pra você tá dando aquela engordada, se tiver aquele pasto bom fica à vontade agora aqui é uns garrotos desses, você comprando, soltando aí num pasto, quando for no final do ano, quantos quilos Chito aí? 250 quilos, tranquilamente viu? E tá dando pra levar hoje por quantos de hoje? A R$2,200 aqui pessoal, ou seja R$4,400, mas ainda tem uma conversinha Chito? Ajeita né? Ajeita né? Chito, obrigado meu irmão, feliz ano novo pra você, que Deus abençoe, muita paz, muita saúde viu? Ó, e continuando por aqui pessoal, vamos dar aquela olhadinha, olha aí ó, se você que quer menor, olha aí bom ó, bom de primeira viu? Bom de primeira qualidade, é luxo, é luxo aí, esses quatro aqui ó Aqueles quatro bons viu? Aqueles quatro bezerros bons, vamos ver quanto é que é o preço aqui Tá dando uma olhada aí pra comprar? Falou que era quanto? Ui, quatro E esse aqui é? É dele né? Esse daqui é dele né? Isso é R$3,600 A R$3,600 né? A R$1,200 aqui pessoal, a R$1,200 aí ó A R$1,200 aqui viu? E o maior aí, a R$1,500 Bom hein? A R$1,200 aqui essa pareia, só a R$1,200 E vamos continuar mais né? Vamos continuar por aqui ó, de bom pra bom viu? De primeira pra primeira aí a qualidade viu? Olha aí, meu parceiro Marcelo E aí, tudo bom? Trouxe o que hoje? Essa vaquinha Essa vaquinha Tá gorda né? Mais ou menos Mais ou menos Mas é pra vender Pra vender Por quanto hoje? R$2,200 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 aí tá vendo pessoal? Só R$2,200 E ainda tem aquela comecinha Tem um chorinho Dá pra tomar um café aqui, chorinho Dá na hora E a galera chegando, viu pessoal? A galera chegando aí Marcelo Bom dia meu irmão Aí, dá pra ver pessoal A turma ainda tão chegando Galera trazendo aqueles garrotas Aquele gado bom E se quiser É tudo fêmea aqui Marcelo? É Todas as três fêmeas né? Todas as três fêmeas aí ó Agora boa né Marcelo? Pra você fazer aquelas lacas aí ó Aí pessoal Uma bezerrada boa De primeira qualidade Marcelo eu pagaria Quanto nas três hoje? A gente lá aí A gente A gente o preço Que é a última feira do ano É R$3,200 R$3,200 aqui pessoal Ainda tem um chorinho Ainda tem um chorinho Aí pessoal R$3,200 aqui Essas três viu? Sai a conta A menos de De R$1,100 A R$1,100 Dava R$3,300 aí ó É Marcelo Obrigadão Feliz ano novo pra você Muita saúde Paz Alegria no coração E Deus na frente né Marcelo Aí mandar um abração pra quem? A Dona Maricel Dona Maricel Essa hora já levantou Já fez o cuscuz Já fez o café Tá lá assistindo né Olha o Marcelo Obrigado meu irmão É isso daí pessoal Qualidade Qualidade Pode mostrar o seu aí meu parceiro E aí tudo bem? Bom dia Bom dia Todos os dois machos aí É três É três Os três juntos aí né Os três juntos aí ó E aí tudo bem meu irmão? Ainda tem os três Ainda tem os três né Ainda tem os três Vou girar aqui pra gente ver que é qualidade Três biseu bom Patrima quer comprar O que é bom aí ó Não me diga aí O preço é bom A gente tá aí A mil e oitocentos A mil e oitocentos Agora faz as contas Três vezes três Três mil Cinco mil e quatrocentos Tem a conversa Ainda tem aquele chorinho Ainda tem aquela conversa aí Viu Tem sim É os três bons aí Bom aí o preço tá bom Preço tá bom Primeira qualidade Valeu meu irmão Obrigadão aí viu E girando aí Bom dia Bom dia Trouxe só esse biseu hoje Ah e esse touro aqui A gente pode mostrar Pode Pode mostrar aí ó Obrigado Touro dá o que? Um duzentos e oitenta? Por aí Por aí né Dizentos e oitenta Desse tamanho dá pra vender Dozoito? É gordo Tentando vender Tentando vender né Aí dá pra turma Já tá abatendo Pra fazer a festa No final de ano né Preço dele hoje Cinco mil Cinco mil conto aqui pessoal Agora bam Cinco mil conto aí ó E o menor Esse daqui Mil e trezento aí Só mil e trezento Esse é seu? É não né? Esse bonitão aí ó Meu irmão Obrigadão Deus abençoe Feliz ano novo aí pra você Viu? Valeu meu irmão Vamos chegar aqui E aí nego Trouxe o que oi meu parceiro? Trouxe uma vaquinha parida Trouxe uma vaquinha parida Conheço o bezerro aqui? Bezerro Ó Mostrar aqui pra você ver O que é bom aí ó De qualidade Viu? Tem quantas crias? Umas três crias né Dá pra tirar o lequinho? Ah cê litro Cê litro né? Quem tá vendo com a vaquinha? Nego Hoje dá pra vender Dá pra se eu fosse comprar Por três e oito cento Quando for daqui a um Poucos tempos O bezerro aí tá pagando a vaca Tá pagando a vaca né? Digo obrigado meu irmão Feliz ano novo pra você Obrigadão aí Que 2024 Chega de muita paz Chega de muita alegria né? Deus no coração É isso daí Valeu nego Um abração né? Ó Elcio Cadê o búfalo? Já vendeu? Tá aí ó É búfalo mesmo Búfalo mesmo É um garrote né? Aí pessoal Aqui também você encontra aí ó Ô nego Você já comeu carne de búfalo? Não Aí você já comeu Já Olha aí pessoal Olha aí pessoal Aqui também você encontra aí ó Aquele búfalo Domestricado né? Criado em casa né? É Criado em casa aí ó Monsinho né? Monsinho né? Monsinho né? É É Já cobrou né? Tá É Tá bem Graças a Deus Aí aí tem que se cruzar com um bom animal Um bom animal Dá? Reproduz? Reproduz né? Reproduz né? Chegando aí Vô pessoal Ó o gato chegando Mais um garrotão bom E esse aí 3 mil contas aqui pessoal Só 3 mil contas hein? Só 3 mil contas hein? Só 3 mil contas aí ó Valeu Aelson Obrigado meu irmão Feliz ano novo pra você Como é que é? Amarcar salgado Ele vai ficar bravo com você viu? Glória Aí tá gravando Pode tá chamando assim? Pode tá chamando? Pode Fica soltando aí do mundo E você tá bem? Graças a Deus Graças a Deus né? Feliz ano novo aí 2024 Agora 2024 tem que vir mais tranquilo Pode tá Eu vou trabalhar com algema agora Algema Sem pagar nada né? Um abração que Deus abençoe viu? Aí ó Aí tá vendo? Gustavo de Aruê Tá tudo aqui Tá tudo aqui viu? Vem que eu tô correndo Na gangaraba Aí tá certo Valeu galera Falar aqui com o meu parceiro Matheus Matheus Trouxe só esse hoje Tem esse Doi ali ó É esse E essa nuvilinha aqui Essa daqui E aqueles dois ali né Matheus? Olha aí pessoal Aquele bezerro bom aqui ó Misticinho bonitinho Matheus Esse pedindo quanto meu irmão? Mil e quinhentos Mil e quinhentos Ainda tem aquela conversinha? Ainda tem aquela conversinha aí viu? Tem aquele chorinho Matheus Se a galera se interessar Tu deixa aquele contato Deixa 98185007 E as outras são qual ali? Aquela no Vilha Aí esses dois garrotos aqui ó Dos garrotos Três e oitocentos Nos dois Matheus? Sim nos dois Repeta aí Três e oitocentos Três e oitocentos Viu pessoal agora E é bom Viu os garrotos aí Aquele garroto nelora aí Olha a estrutura do garroto Aquela de lá Gila Holanda Com parida Quanto? Pedi 287 Tira um leitinho Tira Tira um leitinho né Tá aqui Leitenta pela boca Leitenta pela boca Que é isso daí 2400 Tá aí parada Aqui não vai dar pra gente ver Valeu Matheus Obrigado meu irmão Um abração meu parceiro E também tem aqueles bezerros aí hein pessoal Aqueles bezerros bons pra você tá levando aí A galera dando aquela olhada Vamos ver quanto é que o rapaz tá pedindo aí E aí meu parceiro Bom dia Bom dia Dando uma olhada nos bezerros É isso aí Meu nome da mamãe Tereza Tereza Dona Tereza tá onde? Queimado Queimado Um abraço Dona Tereza Valeu meu irmão Um abração Amém Graças a Deus Valeu meu irmão Obrigadão aí viu Dá uma olhada aqui pessoal Nos bezerros Quanto é que o rapaz tá pedindo né E aí meu parceiro tá pedindo agora E aí tudo bom Tem a partir de quanto hoje? A partir de 350 tem aqui A partir de 350 tem aqueles bezerros bons Viu aí Aqueles bezerros aí já com tudo né Ah esses aí tão criados Agora esses daqui tem que ter leite Tem que ter um leitinho ainda né Esse daqui tem que ter aquele leitinho ainda Esse daqui é a 350 A 350 aqui pessoal Esses daqui ó E esses daqui A linha dos 600 600 550 550 550 Já tem um bezerro bom Tem tem Você deixa o contato Só na feira Só na feira né Vem aqui na feira Toda quarta tem né Toda quarta tem Toda quarta Eu parei um dia que eu tava machucado Machucado Mas graças Aqui tá A 550 Pessoal aqui ó A 550 Pessoal aqui ó Pra você tá levando aqueles bezerros bons Pra você botar no seu cercadinho Tem aquele cuidadinho especial Você vai comprar uns 5? Vai comprar muito bem né Quando for Quando for no No final do domingo Quarta aí Tá bonzinho Tá bom Tá não É A 550 A 550 A 550 aí E a galera tá naquela olhada E aí tudo bem? É isso daí hein pessoal É Feira do gado de Campina Grande É desse jeito E aqui pessoal Também você vai encontrar É Diretamente com o seu volta Aquelas borrachas aí De primeira qualidade Pra você tá fazendo Aquele forro do seu carro Sua carroceria Ou então até Aquele cercado né E o seu volta? Tem hoje Ô seu volta E se a galera já quiser vir pra encomenda Você traz do jeito que a turma quiser Olha aí pessoal Tem essa daqui Mas em casa tem mais 40 reais o metro 40 reais o metro 40 reais o metro Dessa daqui 40 reais o metro Essa daqui também é pra forro Pra forro pessoal Essa daqui é da mesma dessa né Quanto é um forro desse seu volta? Isso aí é 900 reais Ó Seu volta da borracha Tem de 800 e tem de 900 Tem de 800 e tem de 900 Esse aqui é do mesmo né Do chão Você que tá precisando comprar aquelas borrachas Para forro de carroceria em geral Para construção de cerca É só procurar seu volta aqui na feira do gado de Campina Grande Todas as quarta-feiras né Seu volta Você deixa aquele contato Se você aí já vem encomendado Da forma aí que tamanho que você quiser Procura o seu volta da borracha Pessoal Aqui tem viu Obrigado Bom dia É isso daí pessoal Continuando Vamos embora aí Aqueles garrotas aí E aí meu parceiro Bom dia Bom dia Tudo bem Tem esse garroto bom aí Pra vender Pra vender né Um maior e outro menor né Vai aqui com essa garrota em bonzão Pede quanto nesse daqui Esse aqui é 2,200 E o maior 2,500 2,500 Ou seja 2,200 2,500 Dá 4,700 4,700 4,700 Agora você errar 2 garrotas desse pessoal 4,700 E ainda tem conversa Ainda tem conversa aí pessoal 4,700 aqui Seguindo mais um pouquinho Esses três aqui Bom Vamos girar aqui Pra gente dar aquela olhadinha Bom hein Você tá comprando E aí tudo bem Bom dia E aí tudo bem bom dia Os garrotadas Boa Boa né E já dá pra botar no coxo Se você quiser Tão até meia carne Tão até meia carne Que do 2024 Que do 2024 aí venha com muita saúde Muita paz E aí Renato Bom dia meu parceiro Só trouxe os dois Só trouxe os dois Vai vender daqui a pouquinho Como é que tá a feira hoje Mais ou menos Mais ou menos né Tá com saúde Tá bom né Renato O importante é chovendo O importante é chegar em casa Poder comer aquele feijão Com aquela farinha Com aquele moinho de quiabo Machista é bom demais né É rapaz Ô Renato Os dois hoje Dá pra vender por quanto Nos dois A mil e cem Conta aqui hein pessoal Dinheiro de uma ovelha pareida Dinheiro de uma ovelha pareida Aí ó A mil e cem Conta aqui hein Só a mil e cem Renato Um abração Meu parceiro Que Deus abençoe Feliz 2024 né Muita saúde Paz Alegria Ô cava quente Valeu Renato Vamos junto meu irmão E aí tudo bom Diretamente de Arara Pra dar uma volta Dentro da feira Meu irmão Obrigadão Um abração Viu Ô bezerrão bonito Estruturado Que nerola aí Bonitão de primeira É rapaz Novinho né Só tá um pouco Meio assustado né Só tá um pouco meio assustado né Ah foi E já tá manso assim Olha aí pessoal Pra vender Pra vender Preço de quanto Dois e quinhentos Dois e quinhentos Agora olha o tamanho pessoal Olha a estrutura Babel aí Do jeito que a turma Gosta viu Aí você tá levando Tá levando qualidade E o precinho tá bom Ainda tem um chorinho É esse mesmo Tá dando uma olhada aí É Agora aí a estrutura É bonito Bonitão é Valeu meu irmão Aquele abração Viu A gente vai lá Agorinha Viu Só começar E aí tudo bom Tudo bom meu amigo Ô cabaquente Cadê o seu título Almançou E o Garrota Pra vender Por quanto Mil e seiscentos Aí é um boião Por mil e seiscentos Valeu Luciano Feliz ano novo Pra você Meu parceiro Ô cabaquente Esse caba fica bagunçando Aí rapaz O caba doido Pra vender o Garrota Fica perreando o cara Rapaz Ô turma animada Cadê a galera aí Ô cabaquente E você vai saindo E aí meu parceiro Pra vender No preço Mil e novecentos E ainda tem conversa Ainda tem conversa Valeu meu irmão Obrigadão aí Um abração Pra todos vocês Viu E aí meu irmão Bom dia Tudo bem Dando aquela volta Aí Oi véi Oi véi Aí tá certo Melhora tudo A turma fica mais alegre É Amém Amém meu irmão Valeu Isso daí pessoal Aqueles bezerros aí Se quem quiser comprar Uns bezerrinhos bons No preço Aí ó Bonzinho Bonzinho aí ó E aí meu irmão Bom dia Tudo bem Desse tamanho Desse tamanho Só dá pra você vender Hoje por quanto Mil e setecentos E ainda tem conversa Ainda tem Por experiência de feira 2024 Vai aumentar o preço Um pouquinho Melhorar um pouquinho A expectativa é essa Valeu meu irmão Feliz 2024 É isso daí E você tá com esses dois aí Não né Tá dando aquela olhada Pra comprar Só olhando Só olhando É ser os dois Dois garrotão aí Bonitão Aí aí Pra botar na cocheira No ano novo No meio de São João Dá quantos quilos aí Quatrocentos quilos Falar né Falar que tem tamanho Tem estrutura Tem estrutura Agora tem que ser Alguém que trate Tá do mesmo jeito Tem que trate Tem que trate Pede quanto nos dois Cinco mil Cinco mil contas Agora me diz aí A dois e quinhentos aqui Pessoal É barato né É barato né Pedida Ainda tem aquela conversa Olha por sua experiência Chegou a vender Desse tamanho Por quanto Até por quanto Cinco mil né Cinco mil E vendia muito Vendia Vendia Hoje dois e quinhentos Hoje dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Valeu meus irmãos Obrigadão aí E aí meu parceiro Os dois aí pra vender Agora quem levar Dois e quinhentos Leva qualidade né Leva qualidade aí ó Dois Nerones Bonitinho aí ó Estão um pouquinho Assustados não né Também é novinho aí E tá no meio da feira Pedindo quanto nos dois Mil e duzentos Mil e duzentos Peraí pessoal Pra você que quer Comprar a qualidade aí ó Só a mil e duzentos Bora bom É bom Vivo bom Dos bezerros Bora a estrutura Dos bezerros aí ó Bom de primeira Meu irmão Obrigado Um abração Trouxe quem hoje E aí como é o nome Rian Ô Rian Tá de fera aí Dessa escola Tem que vir dar uma voltinha Na feira né Um abração aí pra vocês Feliz ano novo hein É isso daí Continuando aqui Com qualidade Qualidade aí ó Olha aí esses dois Pessoal Esses dois aí Dois bons de primeira E aí Cabaquinte Tudo bom Ô meu parceirão Vamos ver Quanto é que o Chita Tá pitando aqui nos dois Pode mostrar Chita nos dois Quanto é de primeira né Pareia de viseu é Pareia de viseu De primeira aí Os dois aí Dois bons Viu pessoal Pra você colocar Na cocheira Mansinho Mansinho Que às vezes na feira Fica um pouquinho assustado né Mas mesmo assim Tô mansinho aí Chita dá pra vender Esses dois Com o Botão Rafa 4,300 4,300 4,300 Os dois Viu pessoal O rapaz botou quanto 3,800 3,800 Não dá não né O caba gasta Vim pra feira Tem gente que diz Mas ganha muito Mas vim pra feira gasta Tem frete Tem imposto Tem o café Tem o almoço Chita Aquele abração meu irmão Feliz 2024 Que Deus abençoe aí Muita saúde Muita paz Pra você Família É isso daí Valeu meu irmão Obrigadão Viu Dá o que? Dá uns Uns 260 quilos Acho que a turma Quer mais né Vamos ver Quanto é que o rapaz Tá pedindo aqui Bonito É Aí já tá bom Dá até pra matar agora Pra bater Nas festas de ano né De ano Quantos quilos você quer No bichão aí 280 280 Eu falei pra você É que é gordo Dá uns 4 palmas de largura aí 280 280 Pronto 280 aí ó Precinho dele O preço dele foi 4.600 Aí você comprou foi? Foi 4.700 Aí você vai matar Abater Pra feira de ano E pra Vai pra onde? Pro China não Pro China não viu Domingo a feira A feira é domingo Aí pessoal Você quer comer Aquela carne boa Olha Manteiga Aí é manteiga né É no açougue Açougue do Mário Do Mário aí ó Diretamente de China não viu 280 Aqui do seu Mauro 380 O seu Mauro Desde a 18 Mais ou menos aqui Eu comprei ele Saiu 17 17 né É Vai dar uma esquentada Seu Mauro Vai dar uma esquentada Era 15 Era 15 né 16 16 17 Chegou até 20 Chegou até 20 É Seu Mauro Feliz Ano Novo Que Deus abençoe Abençoe você Sua família Obrigado aí Seu Mauro E aí Todo mundo Que raça é esse Bubo Aí Tá vendo Lá Essa também Trae Isso Já vai Passar Aí pessoal Aí Você se vê de onde? De casa né Já comeu É bom Já comeu Bubo É bom Aí Esse é Mistílio de bufa Com um gato normal É bufa mesmo Aí Também você encontra Aqui É uma fêmea É o macho Precinho Dois e quinhentos Dois e quinhentos Mas tem mais em casa Só esse mesmo Dois e quinhentos aí Pessoal Olha Nunca tinha visto aqui Na feira não Pode passar a mão aí É difícil ter mansa Difícil ter mansa E você também Você também encontra E você também encontra aí Obrigado aí meu irmão É isso aí pessoal É aquele bufa aí Viu É isso daí pessoal A gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos vocês Vocês que nos assistiram Pindóia Pindóia já vendeu E aí Pindóia Aquele abraço Meu parceiro Ficaba quente Ficaba aqui só Faz garrote bom Viu Valeu meu irmão Vamos junto É o polo do canal Não fique parado Vem junto galera Até o próximo ano Se assim o senhor permitir Estamos por aqui Vamos junto Vem junto